O Amaral, quando foi, o Amaral, eu convivi muito com ele. Com o Amaral fizemos um evento uma vez em Goiânia. E aí ele pegou e chegou na recepção e falou assim pra mulher, eu tô preenchendo aqui, todo mundo preenchendo, né? Geralmente esses eventos são uns 5, 6 no mesmo voo. Aí eu tô do lado dele, tô preenchendo a minha ficha do hotel. E ele já tinha preenchido, aí ele pegou o cartão, e aí a mulher falou, ele falou, qual é a senha da internet? Aí a mulher falou, atrás da chave. Aí eu vejo ele digitando, aí ele falou, moça, o A é maiúsculo ou minúsculo? Ela falou, não, é atrás da chave que ela tinha dado. Quando ele virou a senha, tá? Aí eu não sei o Amaral, não é possível. A sorte é que quando você convida com os caras, quando você convida com os caras, você vê que é verdade. Os caras são muito doidos. Entendeu? Porra, ele é assim. O Amaral é doido, o Vampeta também é maravilhoso pra você sentar aí conversando e tomar vinho. Bom vinho. Bom vinho. É, e fica tomado.